Como dividir rápido esse número aqui por 2? Pessoal, dividir por 2, se você quiser, você pode pegar o número e multiplicar por 5. E no final, colocar uma vírgula entre os dois últimos números da direita, que vai dar o seu resultado. Vamos ver? 5 vezes 2 vai ficar 10, dá 0, vai 1. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16, fica o 6 e vai 1. 5 vezes 4, 20, mais 1, 21, fica 1 e vai 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 5 vezes 8, 40, fica o 0, escorrega o 4. 5 vezes 7, 35, mais 4, 39. Deu esse resultado, coloco uma vírgula entre os dois últimos números. Significa dizer que se eu dividir esse número aqui por 2, vai dar 390716. 390.716. 5 vezes 1, 2, 3, 2, 5. 3, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. 7, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 15, 16,ам,, 16, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18,. Obrigado.